Música Foi assim, não quero parar A primeira vez que os meus olhos se filram no seu olhar Não tive a razão de me apaixonar Não é antes que eu sou e já lembrarão No meio de se encostar Quando eu peguei, nem tentei fugir Não fiz o que me lembrei Vim no seu olhar Quando eu me coloquei Não sou meu amor Sabia que era amor Devia praticar Pede a porta O azul do céu Toma pra encher O universo Da vida que eu fiz pra mim Todo o que eu fiz Sem me confessar Escavo com o seu amor E me ensinou E me ensinou E me ensinou Quando eu me coloquei Só dores a piada Só dores a piada Só dores a piada Só dores a piada E o nosso amor E o nosso amor Tudo o que eu fiz Só dores a piada Só dores a piada Só dores a piada E o meu amor E o meu amor Quando eu me coloquei Sem me ensinou 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 Foi a sua, toda a sua advogada Foi a sua, toda a sua advogada Foi a sua, toda a sua advogada Não lembrava de querer O que eu sou a tua mãe? O que eu sou a tua mãe? O que eu sou a tua mãe?